Toda que está sem graça, sem você Tem noites que nem consigo dormir Te juro, não sei mais o que fazer Pra arrancar de vez você de mim Ainda sinto o seu cheiro Se fecho os olhos, você não estará aqui E no meu desespero Sinto o seu gosto, amor, volta pra mim Venha me ver, estou aqui Louco de amor Venha me ver, porque em mim Nada mudou Sofro demais viver assim Ninguém merece, quero te ver Pois quem ama, jamais esquece Nada que está sem graça, sem você Tem noites que nem consigo dormir Te juro, não sei mais o que fazer Pra arrancar de vez você de mim Ainda sinto o seu cheiro Se fecho os olhos, você não estará aqui E no meu desespero Sinto o seu gosto, amor, volta pra mim Venha me ver, estou aqui Louco de amor Venha me ver, porque em mim Nada mudou Sofro demais viver assim Ninguém merece, quero te ver Pois quem ama, jamais esquece Pois quem ama, jamais esquece Venha me ver, estou aqui Venha me ver, estou aqui Louco de amor Venha me ver, porque em mim Nada mudou Sofro demais viver assim Ninguém merece, quero te ver Pois quem ama, jamais esquece Sofro demais viver assim Ninguém merece, quero te ver Pois quem ama, jamais esquece Por causa dela eu choro Perdi o juiz Já bebi demais Porque machuca o meu peito É uma barra falta que ela me faz E o meu coração E o meu coração já não aguenta Essa saudade misereta E não quer me abandonar Tá difícil até de respirar Diz pra ela Diz pra ela voltar Vem lá e diz pra ela O que tô passando Tô largado no boteco Tô pra dar um treco Por essa paixão Vai solidão Vai lá e faz com ela O que fez comigo Eu quero ver se ela aguenta Essa saudade misereta Que não quer me abandonar Tá difícil até de respirar Diz pra ela Diz pra ela Diz pra ela voltar Diz pra ela voltar Vai lá e diz pra ela Diz pra ela O que tô passando Eu tô largado no boteco Tô pra dar um treco Diz pra ela Diz pra ela voltar Diz pra ela Estou no boteco, estou pra dar um treco Por essa paixão, mas solidão Vai lá e faz com ela o que fez comigo Eu quero ver se ela aguenta Essa saudade miserita no seu coração Essa é pra tocar o seu coração Eu acho que me exaltei Eu acho que falei demais Nem sei se te machucou Nem sei se deveria mais Pedir perdão é pronto De arrependimento só o tempo ajuda O erro muda pra que o perdão seja atendido Sentimento acolhido e terração Envolvido no mesmo som do coração O que seria do amor sem os ciúmes? O que seria de mim? Eu e seus cossumes O que seria do sol sem um novo dia? O que seria dessa letra sem a melodia? O que seria do amor sem os ciúmes? O que seria de mim? O que seria do sol sem um novo dia? O que seria dessa letra sem a melodia? Eu acho que me exaltei Eu acho que falei demais Nem sei se te machucou Não sei se deveria mais Não sei se deveria mais Pedir perdão é prova de arrependimento Só o tempo ajuda Só o tempo ajuda O erro muda pra que o perdão seja atendido Sentimento acolhido e terração Envolvidos no mesmo som do coração O que seria do amor sem os ciúmes? O que seria de mim? Eu e seus cossumes O que seria do sol sem um novo dia? O que seria dessa letra sem a melodia? O que seria do amor sem os ciúmes? O que seria de mim? Eu e seus cossumes O que seria do sol sem um novo dia? O que seria dessa letra sem a melodia? O que seria do amor sem os ciúmes? O que seria de mim? Eu e seus cossumes O que seria do sol sem um novo dia? O que seria dessa letra sem a melodia? Que seria do amor sem os ciúmes Que seria de mim, eu e o seu costume Que seria do sol sem um novo dia Que seria dessa letra sem a melodia Chora não, paixão! Você não me conhece Me julgando até assim parece Que eu sou o pior ser humano Quando tá com raiva esquece tudo Um jogo três anos por causa de uma discussão Você não é capaz Quando promete não fazer mais Eu confio nas suas palavras Mas você vem correndo estrada E de novo perdeu a pochura Outra vez encolpando por suas loucuras Não tem ser humano No mundo que aguente Essa relação vai terminar machucando a gente Você vem que podia tentar ser diferente Não tem ser humano No mundo que aguente Toda vez que eu tô indo embora E sempre entra na frente E me diz três palavras E fica tudo bem com a gente Você não me conhece Me julgando até assim parece Que eu sou o pior ser humano Que eu sou o pior ser humano do mundo Quando tá com raiva esquece tudo Um jogo três anos por causa de uma discussão Você não me conhece Você não é capaz Quando promete não fazer mais Eu confio nas suas palavras Mas você vem correndo estrada E de novo perdeu a pochura Outra vez encolpando por suas loucuras Não tem ser humano No mundo que aguente Essa relação vai terminar machucando a gente Você vem que podia tentar ser diferente Você vem que podia tentar ser diferente Não tem ser humano No mundo que aguente Toda vez que eu tô indo embora E sempre entra na frente E me diz três palavras E me diz três palavras E fica tudo bem com a gente Não tem ser humano No mundo que aguente Toda vez que eu tô indo embora E sempre entra na frente E me diz três palavras E fica tudo bem com a gente Que eu tô indo embora E sempre entra na frente Eu não entendo esse seu jeito, se eu supresse que ia ser assim Não apostava nessa história, só pra viver bem mais feliz Eu sempre acreditei que ia dar certo, só que no final eu me enganei Não vou te perdoar mais uma vez, porque desde o começo eu te amei Já quis ter ido embora, e bater a porta agora Sem deixar vestígios e viver a vida com você Mas por favor não me implora, quero esquecer a nossa história Quero ficar sozinho pra tentar te esquecer Eu não entendo esse seu jeito, se eu supresse que ia ser assim Não apostava nessa história, só pra viver bem mais feliz Eu sempre acreditei que ia dar certo, só que no final eu me enganei Não vou te perdoar mais uma vez, porque desde o começo eu te amei Eu já pensei ir embora, e bater a porta agora Sem deixar vestígios e viver a vida sem você Mas por favor não me implora, quero esquecer a nossa história Quero ficar sozinho pra tentar te esquecer Quero ficar sozinho pra tentar te esquecer Deixar se seguir embora, e bater a porta agora Sem deixar vestígios e viver a vida sem você Mas por favor não me implora, quero esquecer a nossa história Quero ficar sozinho pra tentar te esquecer Música 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 Até parece o sonho que a gente viveu Parece brincadeira o que me aconteceu Estava ali sentado na mesa de um bar Você apareceu Eu não te conhecia e não sabia nada Você falava coisas tão desesperadas Porque ele te deixou E aquele amor se acabou Então cheguei mais perto de mim Então cheguei mais perto pra te acalmar Meu coração partido por te ver chorar Segurei a sua mão e disse assim Senta aqui um pouco Senta aqui um pouco Conte a sua história Ele estava com o outro o que é que eu faço agora Valorize e não chora Então me abraçou e me olhou nos olhos E eu fiquei sem jeito e eu fiquei sem jeito e sem saber E um beijo rolou e a gente ficou E acordamos desse mal de amor Eu agradeço aquele cara que te deixou Alô, paixão O príncipe da sua vida Até parece o sonho que a gente viveu Parece brincadeira o que me aconteceu Estava ali sentado na mesa de um bar Você apareceu Eu não te conhecia e não sabia nada Você falava coisas tão desesperadas Porque ele te deixou E aquele amor se acabou Então cheguei mais perto pra te acalmar Teu coração partido por te ver chorar Segurei a sua mão e disse assim Senta aqui um pouco Conte a sua história Ele estava com o outro o que é que eu faço agora Se valorize e não chora Não me abraçou e me olhou nos olhos Eu fiquei sem jeito e sem saber E um beijo rolou e a gente ficou E acordamos desse mal de amor Eu agradeço aquele cara que te deixou E um beijo rolou e a gente ficou E acordamos desse mal de amor Eu agradeço aquele cara que te deixou E um beijo rolou e a gente ficou E acordamos desse mal de amor Eu agradeço aquele cara que te deixou E um beijo rolou e a gente ficou No violão só Juliano Boa E essa dele Polícia é que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me tem? Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar me afogando no ar O coração em pedaços Compreenda por favor A minha mulher me deixou A minha mulher me deixou Afogando no ar O coração em pedaços Compreenda por favor O meu amor me deixou Polícia é que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me deixou Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar me afogando no ar O coração em pedaços O coração em pedaços Manda multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é valor O coração em pedaços Compreenda por favor Compreenda por favor Compreenda por favor Compreenda por favor O meu amor me deixou Sofrimento é má dor O coração em pedaços Compreenda, por favor O meu amor me deixou Estou pegando o carro agora Estou sem direção Andando em qualquer rua Estou na contramão Ao ver que tudo não passou De um vento pelas mãos Estou chorando a meia hora Em algum lugar Sem rumo, sem saber Por onde começar Perdi você, mas todos os detalhes Me fazem lembrar Do seu olhar apaixonado No retrovisor Ouvindo sua voz tão rouca Falando de amor E o que importa mesmo estar ao seu lado Mesmo nesse transito de São Paulo A duzentos uroros A duzentos uroros Sego sem radar Nenhum sinal vermelho pode me parar E só tem uma pessoa que vai me deter É você A duzentos uroros A duzentos uroros A duzentos uroros A duzentos uroros O que vem dozentos uror a meia hora A duzentos uror A duzentos uroros A duzentos uroros Trânsito de sompar Atos, deduz, sorora, sigo sem radar Nenhum sinal vermelho pode me parar Só tem uma pessoa que vai me deter Ei, você Atos, deduz, sorora, dá meu coração Buscando mil motivos, uma explicação Só tem uma pessoa que vai me deter Ei, você Atos, deduz, sorora, sigo sem radar Nenhum sinal vermelho pode me parar Só tem uma pessoa que vai me deter Ei, você Atos, deduz, sorora, dá meu coração Buscando mil motivos, uma explicação Só tem uma pessoa que vai me deter Ei, você Dizem que os olhos são como espelhos Que seu brilho sempre replete naquilo que seu coração tá cheio Dizem que a boca descreve momentos Com palavras de amor Revelando o que trago no meu peito Na minha história com você Na minha história com você não é tão diferente E no brilho dos seus olhos vejo o quanto você sente Quanto estou ausente Se você me ouvindo Se você me ouvir agora vai me entender Me falta uma metade Tudo é nada sem você Eu tô chegando pra te ver Toma um banho de flores pra seu perfume Coloca aquela roupa que me traz ciúmes Eu estou chegando pra te amar Espera com sorriso de lábios vermelhos Prepara nossa cama Põe vinho no gelo Eu quero brindar pra esquecer Esses dez minutos longe de você A minha história com você não é tão diferente E no brilho dos seus olhos vejo o quanto você sente Quanto estou ausente Se você me ouvindo Se você me ouvir agora vai me entender Falta uma metade Tudo é nada sem você Eu tô chegando pra te ver Toma um banho de flores pra seu perfume Coloca aquela roupa que me traz ciúmes Eu estou chegando pra te amar Espera com sorriso de lábios vermelhos Prepara nossa cama Põe vinho no gelo Eu quero brindar pra esquecer Esses dez minutos longe Toma um banho de flores pra seu perfume Coloca aquela roupa que me traz ciúmes Eu estou chegando pra te amar Espera com sorriso de lábios vermelhos Prepara nossa cama Põe vinho no gelo Eu quero brindar pra esquecer Esses dez minutos longe de você Perdoa mais O príncipe das sombretas Acertonews.net Acertonews.net Mas não consigo ficar sem você É o meu pior castigo No rádio sempre toca aquela canção Falando das flores onde tudo foi paixão A saudade toma conta dos meus pensamentos Se pensa em você é a todo momento Eu sinto sua falta Eu só queria relembrar aquele nosso amor Eu sei que te amo E não te esqueço Preciso de uma chance Pra mostrar que eu te mereço E quando tocar no rádio aquela canção Vou estar ao seu lado segurando a sua mão Sei que te amo E não te esqueço Preciso de uma chance Pra mostrar que eu te mereço E quando tocar no rádio aquela canção Vou estar ao seu lado segurando a sua mão Eu tento te esquecer Mas não consigo Ficar sem você É o meu pior castigo No rádio sempre toca aquela canção Falando das flores onde tudo foi paixão A saudade toma conta dos meus pensamentos Se pensa em você é a todo momento Eu sinto sua falta Eu só queria relembrar aquele nosso amor Eu sei que te amo E não te esqueço Preciso de uma chance Pra mostrar que eu te mereço E quando tocar no rádio aquela canção Vou estar ao seu lado segurando a sua mão Sei que te amo E não te esqueço Preciso de uma chance Pra mostrar que eu te mereço E quando tocar no rádio aquela canção Vou estar ao seu lado segurando a sua mão Sei que te amo E não te esqueço Preciso de uma chance Pra mostrar que eu te mereço E quando tocar no rádio aquela canção Vou estar ao seu lado segurando a sua mão Eu te esqueço E quando tocar no rádio aquela canção E quando tocar no rádio aquela canção Vou estar ao seu lado segurando a sua mão E quando tocar no rádio aquela canção E quando tocar no rádio aquela canção Eu te amo Pra ficar bom, pra ficar tudo certo Nós precisamos conversar, olhar nos olhos Definitivamente, eu tô aqui por perto Você tá me procurando E como está bonita Por que brigamos tanto? Por que nos machucamos? Se existe outra saída Sabe esse cara achanado com a mão levantada? Esse sou eu Bebendo, chorando, xingando, chamando a atenção Esse sou eu Penso num cara achanado, peito arrebentado Que se arrependeu Olha pra cá, esse cara sou eu Sabe esse cara achanado com a mão levantada? Ali sou eu Bebendo, chorando, xingando, chamando a atenção Esse sou eu Penso num cara achanado, peito arrebentado Que se arrependeu Olha pra cá, esse cara sou eu Pra ficar bom, pra ficar tudo certo Nós precisamos conversar, olhar nos olhos Definitivamente, eu tô aqui por perto Você tá me procurando E como está bonita E como está bonita Por que brigamos tanto? Por que nos machucamos? Se existe outra saída Sabe esse cara achanado com a mão levantada? Ali sou eu Bebendo, chorando, xingando, chamando a atenção Esse sou eu Penso num cara achanado, peito arrebentado Que se arrependeu Olha pra cá, esse cara sou eu Sabe esse cara achanado com a mão levantada? Ali sou eu Bebendo, chorando, xingando, chamando a atenção Esse sou eu Penso num cara achanado, peito arrebentado Que se arrependeu Olha pra cá, esse cara sou eu Sabe esse cara achanado com a mão levantada? Ali sou eu Bebendo, chorando, xingando, chamando a atenção Esse sou eu Penso num cara achanado, peito arrebentado Que se arrependeu Olha pra cá, esse cara sou eu Sabe esse cara achonado com a mão levantada, ali sou eu Bebendo, chorando, xingando, chamando a atenção, esse sou eu Penso num cara achonado, peito arrebentado, se arrependeu Olha pra cá, esse cara sou eu Eu sou eu E o mais sem mim aconteceu Você beijando alguém que não sou eu Que sabe onde a gente ia se reencontrar Parece que tá bem apaixonada Me viu e deu aquela disfarçada Então pra ele eu vou ter que me apresentar Prazer, eu sou ex-apaixonado Eu sei que tão famoso e comentado É meu aquele número restrito Ultimamente só tenho bebido Ela não tem culpa, eu tô errado Prazer, eu sou ex-apaixonado Nas suas brigas só fui ocupado Entenda, não é nada pessoal Até desejo sorte pro casal Eu sou só um fantasma do passado Do passado E o mais sem mim aconteceu Você beijando alguém que não sou eu Que sabe um dia a gente ia se reencontrar Parece que tá bem apaixonada Me viu e deu aquela disfarçada E eu pra ele eu vou te vir me apresentar Brasil, sou ex-apaixonado Eu sei que tão famoso e comenta É meu aquele número restrito Ultimamente só tenho bebido Ela não tem culpa, eu tô errado Brasil, sou ex-apaixonado Das suas brigas só fui ocupado Entenda, não é nada pessoal Até desejo sorte pro casal Eu sou só um fantasma do passado Arrebenta, coração Ah, eh, eh, eh Tchau, tchau, tchau Música Quando você sona assim Queria não pensar que vai voltar Prefiro encarar que seja o fim Prefiro que não volte a mim Queria que não fosse como é Nem sei se tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso morro de saudades Prefiro te olhar nos olhos E sem chorar dizer Adeus Mas quando você chega perto Seus olhos de balada Não são mais o meu Preciso dizer Que preciso Sentir verdade no que você diz e faz Ou me leva a sério Ou vai embora E não volte mais Preciso dizer Preciso dizer Sentir verdade no que você diz e faz Ou me leva a sério Ou vai embora E não volte mais Música 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 Ou me leva a sério Ou vai embora E não valge mais E não valge mais